Hum, hambúrguer com fritas? Um clássico, hein? É, mas acompanhado de suco de berinjela com laranja pra dar aquele toque de atualidade. Quer? Obrigado. Por falar em clássico atual, você já tomou aquela decisão tão importante que tava te atormentando? Não, não, ainda não. Mas eu tenho um encontro daqui a pouco que vai botar um ponto final nessa história, sabe? Falando nisso, você sabe onde é que fica a Rua dos Pinheiros? Dos Pinheiros? Uhum. Qual o número? Pra que que você precisa saber do número? Pra... pra saber a que altura da rua você vai. Ah, sim, 43. Como é que eu faço pra chegar lá? 43? Não sei. Se fosse outro número, você saberia? Também não. Então por que que você perguntou? Porque... ah, sei lá. Pra esticar o papo. Olha, Duba, na boa, essa sua decisão eu não posso te ajudar. Tá bom? Boa sorte pra você. Dá licença. Thiago. Peraí, Thiago. Ei, eu, hein. O que que deu nele hoje? Crespo. Quem é? A gente já. Abre aí. Vamos! A gente quem? Diga a senha. No Ninho das Raposas quem manda são as hienas. Ah, tá. Ae. Beleza. Pode entrar. Valeu, pode andar. Calma. Calma. Ele não falou contra a senha. Ele pode ser um inimigo infiltrado, galera. Como é que a gente vai saber disso? Eu posso dar uma infiltrada no seu olho. Se você quiser, Balão. Ah, não, rapazinho. Pra deixar. Como já dizia nossa amiga Monambinho. Maneiro, rapido. Por um segundo achei que a gente tinha perdido o nosso castelo. Ah, que nada, rapaz. Cheguei muito antes delas e me tranquei aqui no quartel general. Elas ficaram tão frustradas, tão passadas, tão pequenininhas, que nem se meteram a besta de entrar aqui. É, é. Será que elas desistiram, galera? Nunca. O sol pode esfriar, o mar já deserto e o mundo acabar. Elas nunca vão desistir desse quarto. Isso aí. E não podemos esmorecer. É preciso força. União. O quartinho feminino é nosso. Ha, ha. Uhu. O quartinho é nosso. Ha, ha. Uhu. O quartinho é nosso. Ha, ha. Uhu. O quartinho é nosso. Ha, ha. O quartinho é nosso. O quartinho é nosso. Girls, eles ganharam só uma batalha. E nós venceremos a guerra. Sim, senhora. Vamos retomar nossa pátria. Abaixo, usurpadores. Abaixo. Eu tenho. Eu tenho. Mapa do território. Mapa da República. Você desenhou isso, Tuquinha? Não, não. Não fui eu que desenhei, não. Foi minha bola. Lógico que fui eu que desenhei. Olha só. Se a gente subir pelo telhado, der a volta aqui, pular, a gente tem a chance de entrar pela janela e invadir o quarto dos meninos. Tuca, menos, Tuca. Tuca, bem menos. Bem menos. É, bem menos, Tuquinha, porque nós somos três gatinhas, né? Não é sua arte, honey. Se a gente fizesse isso, a Raquel simplesmente ia expulsar a gente da República, né? Pois é, isso se a gente sobreviver, né? Porque eu prefiro... Morrer de alergia do que morrer toda quebrada, né? É, eu também acho. Tá bom, eu exagerei. Tá bom. Meninas, eu conheço uma arma que vai ser tira e queda com eles. Ai, pelo amor de Deus, meninas credo, vocês estão muito agressivas. Calma, roceirinha. É a arma da sedução. É só pegar um desses meninos desprevenidos, jogar um charme e recuperar o nosso quarto de volta. Tá, ótima ideia. Ótima ideia. Mas quem vai ser a felizarda pra essa operação? Você. Lógico que vai ser você. Não, você. Não, é você mais famosa que eu. A Priscila! Zerinho um. Tá, vai. Zerinho um. Marcinha! É, eu acho que os meninos vão conhecer o charme da ranceira. Segura a piada! Ô Thiago, ô Thiago. Vamos lá no casarão assistir a corrida de bicicleta. Ah, faz mal aí, Poixotão, mas hoje... Tô com cabeça pressionada. O que foi que aconteceu, rapaz? A Duba. Ela vai se encontrar com um cara aí daqui a pouco e... Eu acho que... Eu acho que é o Adriano. O Adriano? Será? Tenho quase certeza. E claro que eu sei onde vai ser o encontro, cara. Me dá vontade de ir lá conferir e tirar essa história ali. Ué, você não vai lá? Não. Será que eu vou? Eu, no seu lugar, eu iria. Você fica de longe, espiando. Se a Duba tiver mesmo com o Adriano, fazer o quê? Mas... E se não tiver? Hopi. Hopi. É, está certo, está certo. Vou pegar minhas coisas agora e tirar essa história ali, pro cara. Peixotão. Valeu mais uma vez pela força, cara. Acelerado. Hopi, 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 hopi. Acelerado. Oi, oi, oi. Ah, esse não sou eu pra aconselhar esses caras. O p... O p...